A violência psicológica pode ser muito mais nefasta do que a violência física. Deixa traumas bem mais profundos e difíceis de resolver e cicatrizes duradouras. Tendo em conta coisas que eu vejo, pessoas próximas de mim e coisas que já experimentei a ver, há pessoas que são bestas só. E numa relação, tipo, toxicidade, atrai-se. Também muitos dos casos. Gera, toxicidade de um lado, gera do outro. Eu estava a ter aquela conversa e eu estava, tipo, isto são duas realidades paralelas. Esta pessoa não vive na mesma realidade que eu. Aquilo que para ti não é tóxico, para outra pessoa pode ser. E tu podes achar que estás a ter a melhor das intenções. Sim. Para aquela pessoa pode não ser. E depois, como é que ficamos? Falas mal para o empregado de mesa. Não, eu juro-te. E eu fico logo a achar que tu és uma merda de pessoa. Corta, corta. Eu acho que isto não é humor. Eu acho que isto é um mecanismo de defesa. A Cata é chamada exceção, confirma a regra. Porque a Cata é assim, tu percebes que quase todas as outras mulheres são diferentes. Sim, mas... Porque ela é um outlier completo. A Cata, nossa amiga, partiu... Não sei se pode ver se assim eu vou lhe perguntar, mas partiu o nariz a um gajo que insultou o cão dela. E o gajo... É tipo John Wick. É o John Wick. É o John Wick da Ariosa. E o gajo não estava sozinho ainda por cima. Ela partiu o bocado a dois gajos. Vamos passar a música do Oceano Pacífico, de fundo. Pode ser. Lembras-te quando a Mariana, que é uma amiga nossa, mostrou um som mesmo. E este som é incrível. E era o som do Oceano Pacífico. Não é? Não é? E elas chegaram a saber. E este som mesmo, tipo, ué... Incrível. E nós estávamos todos, tipo... Eu conheço. Porra, eu conheço esta Mariana de qualquer lado. E era a introdução do Oceano Pacífico. Mas passou-me um grande som. Respect. Mas... Mas passar... Mas é, foi muito caricato. Porque toda a gente conhecia... E ela, não, eu descobri isto. Não sei o quê. Não, mas é de assunto. Se me dissersem, olha, foi o sujeito X que fez isto. Respect. E eu dizia, não sei qual é. Olha. Aquilo. Estão vendo? Estou para porra. É que foi, tipo, toda a gente estava naquela mesa e ficava, tipo... Todos com vergonha a dizer. Ah, eu conheço esta Mariana de Oceano Pacífico. Não, mas tuas, tipo, ué... Não, eu estava mesmo na dúvida. Pai, não, eu sabia. Alguém tinha que confirmar. De qualquer lado. Sério. Ah, e depois a cara dela foi, tipo... Mas pronto, mas pronto. Mas achaste que era grande hipster e tinha descoberto um sonoro. Exato. Bem. Não deixa de ser hipster. Claro que sim. Até que eu vou ser um grande sonoro. Exatamente. Sonoro. Essa palavra é tão boa. Ah pá. Sonoro. É uma das tuas pet peeves. É. Não sei. Por acaso eu uso sonoro uma palavra que... Não, uma felicidade. Sonoro. Está bem. Vamos começar com o... Mas é por causa de... Podcast. Não vamos nada. Agora fica a falar. Já começaste a dizer a merda. Também me tenho direito. Podcast. Já ficou. Já ficou. Podcast. Já ficou. Bem. Consegui. Comecemos então com o tema que avalou, pelo menos o Twitter esta semana e órgãos de comunicação social e tudo mais. E a vida privada de algumas pessoas. Oh, evidentemente. Como quase todos estes temas. que é a acusação de que um deputado da nossa Assembleia, da República, terá espancado a namorada. Uma namorada dá-me de tempo. Espera aí, espera aí. Isto é que vai ser... Está muito pesado? Não, bro. Eu estou a imaginar... Deixa-me só. Eu estou a imaginar o logo do Twitter, que é aquele passarinho. Sim. E estou a imaginar que era mesmo engraçado, para ser mais real, se aquela merda em vez de ser um passeio, que fosse um tanque. Estás a ver para lá, barra a roupa suja. É, o Twitter para ver. Não, acho que... Mas pronto, continua a desculpa. O Twitter funcionava para isso. Mas está, mas está. Estás com a voz pesada, mesmo. Ele já está em modo all over. Eu queria dar um peso a isto, porque isto tem peso... Já não tem. Já vamos ao peso a isto. Isto tem peso para mim, pessoalmente, não é? Porque privei com ambas as pessoas, não enquanto namoravam. A Catarina Alves é uma pessoa que eu conheço de vista há muito tempo, amiga de amigos. E esteve comigo na Associação de Estudantes. E o Luís Monteiro esteve comigo na Associação de Estudantes. E eu tenho um posicionamento particular, porque eu cortei relações pessoais e associativas com o Luís Monteiro em novembro de 2014. Poucos meses antes disso que se estará passado. Portanto, nós pedimos cabeças há umas semanas. Exatamente. Que rolam cabeças. Nós pedimos que isto se desenvolva e que rolam cabeças. E há uma na guilhotina. Ainda não caiu a lâmina. Há uma na guilhotina que é de Luís Monteiro. Mas, simultaneamente, também não. Já há muita gente a tentar ser a fala. E, de facto, isto é um caso com... Mas eu não quero entrar nos pormenores do caso, porque não quero estar a... E não sabemos, não é? A posicionar-me, exatamente. Tu não tens provas, não sabes de nada. Não vou fazer nenhum testemunho de caráter de um ou de outro. Sim, sim. Pá, eu vou deixar também já... Poderia e seria uma coisa... Eu vou deixar também já aqui. Claro, a única pessoa que eu conheço é a Catarina. Sim, mas... Por isso, obviamente, posso estar mais enviesado para o lado dela. Porque não é uma pessoa que eu já privei. Mas tem que haver um lado. Não podem ser duas pessoas agressoras? Sim, claro, claro. Mas eu acho que o interessante neste caso... E já vem também, e veio, dar voz também àquilo que nós já falámos algumas vezes aqui, que é... Quando é os nossos, estás a ver? As pessoas acanham-se muito e mudam muito a retórica daquilo que normalmente costumam pregar. Pois, pois. Isso é que este caso é complicado para mim. Mas diz-me só uma coisa. É histórico. E nós já falámos sobre isso e tu pensaste... Ah, e não. Que obviamente que há partidos que se posicionam a favor do Me Too. E outros que nem são contra, mas não têm voz ativa dentro deste movimento. Sim. Até que... Mas para mim, tipo, o movimento Me Too não é partidário. Não tem partidos, meu. Mas não. Mas eu nunca disse isso. Sim, mas por isso é que eu acho que... Lá por ser do Bloco, ou ser do CDS, ou o que for, não tem nada a ver para a história. Mas a questão é que o movimento não deve ser partidarizado. Mas há partidos e grupos políticos, não precisam de ser partidos propriamente, que cooptam mais a autoria daquilo, não é? Que estão mais em cima dos casos, como o Bloco de Esquerda. Por isso é que este caso, politicamente, é um imbróglio do caralho. Sim. Imagina que era o contrário. Imagina que... Aconteceu há umas semanas que um gajo direito, ou Sebastião Bogalho, que é comentador, só que é comentador, não é deputado. Imagina que um deputado chega, que obviamente, eu não acho, deixem-me já deixar aqui claro, que eu não acho que as pessoas que são de direita, e mesmo pessoas que estão no Chega, que são apologistas encascarem mulheres, não é? Mas imagina que isto aqui era uma pessoa de direita? Tipo, imagina como é que era o tratamento feito pelas pessoas do Bloco. Claro, era hipercaústico, obviamente. E a facilidade com que aqui é também. E há muita gente a contrariar aquilo que dizem todos os casos e imediatamente a defender a pessoa que é acusada, quando em qualquer outro caso, confiamos na vítima. Há uma feminista muito destacada, há quem eu até mandei mensagem privada. Quer dizer, não faças isso. Já está aqui. Tipo, não te pronuncias para este caso. Mas não é por ela, estou-me a cagar para ela. E disse-lhe, pá, é por ela. Porquê? Porque a credibilidade dela está associada à credibilidade feminista naquela bolha que é o Twitter. Fora disso, acho que não tem muito impacto. Mas ela tem ali voz. E está a contrariar imediatamente. O caso ainda nem acalmou e ela já está imediatamente a dizer, eu tenho testemunha, tipo, eu conheço testemunhas e não sei o quê. Eu mandei-lhe uma mensagem pessoal a dizer, pá, olha, eu conheço pessoalmente as duas pessoas e acho que é daqueles casos em que ninguém se deve pronunciar. Diz nomes. É uma coisa que o Alde Ibeira mandei mensagem a esta pessoa. É Inês Melo Sampaio. Sim, gosto mais disso. Desculpa, tá? Não, eu digo. Porque eu não gosto de... Ah, eu falei com aquela pessoa... Mas sim, mas para mim, como ouvinte de podcasts, quando eu ouço assim, eu fico sempre... Diz o nome da pessoa. Tem essa cena de proteger muito a identidade e a privacidade. Neste caso, como foi uma mensagem privada. Não, pessoal, que ela depois partilhou, o namorado mais recente, a Caterina, partilhou também o testemunho dele sobre como tinha sido vítima de agressão. Psicologia, inclusive, é física. E ela partilhou logo... É uma improbabilidade estatística, mas é que foi um tweet que, obviamente, deu muito o que falar. E se se vier a comprovar que há ali algum tipo de agressão, seja ela com o favor de Luís Monteiro, que ele não seja o sacrossante que estão a tentar fazer, ou que estão a fazer dele, este tipo de personalidades, descredibiliza todo este movimento. Por isso é que a máxima é sempre acredita na vítima. Não, a máxima é essa. A máxima é essa. E o próprio Luís Monteiro até faz menção a isso no comunicado que lança. É. Mas também diz que ela é maluca. Sim. Mas neste caso a vítima é ele. Naquilo que ele escreveu a vítima é ele. No que ele diz a vítima é ele, exatamente. Por isso... Sim, ele vira o jogo. Ele vira o jogo. O que é assim, o que faz sentido, obviamente. Mas eu não quero estar a falar sobre isso. Sim, estou compreendo. Uma coisa que me deu muita impressão, meu, também, e acho que estamos a entrar todos num lugar muito esquisito de se estar, na minha opinião, que é a facilidade. Eu não estou a falar deste caso. Este caso é um exemplo, mas o que não faltam aí é casos. A facilidade com que tu, no Twitter, sobretudo, nas redes sociais, o tribunal, não é? Associação mediático, não é? Facilmente, tu, sem saberes nada, tens logo uma opinião formulada. E, pá, eu não queria estar a dizer isto porque sei, obviamente, que o homem branco, não é? O homem, neste caso, sobretudo nas relações, é a pessoa que mais... É muito mais, a nível percentual, o agressor que a vítima. Sim. Deixa que deixar claro que eu sei isso. Mas também a facilidade com que automaticamente, tipo, o homem é o culpado, estás a perceber? Isso, mano, isso irrite porque eu tenho... Atenção, estive a pensar nisto esta semana, eu sou um surtudo, meu. As relações que eu tive, eu nunca passei por coisas assim. Nunca sofria abuso físico, nem abuso psicológico. Obviamente, tive coisas de merda em relações que tive, mas que, não é, faz parte de uma relação. Mas, tendo em conta coisas que eu vejo, pessoas próximas de mim e coisas que já experimentei a ver, há duas, há pessoas que são bestas só. E, ou seja, e numa relação, tipo, toxicidade, tipo, atrai-se também muitos dos casos. Gera toxicidade de um lado, gera do outro. Porque aí é que, e é isto que eu não percebo, mano, eu às vezes estou bem irritado. É uma coisa que eu lido com isso, que às vezes estou irritado e apetece-me, tipo, insultar, e apetece-me berrar, e apetece-me fazer coisas. Uma coisa que eu aprendi é que quando eu estou assim, porque eu sei que não vou dizer nada de jeito, a vir costas. Ok. Estás a ver? Eu vou para a cozinha, eu vou para qualquer lado, e que mais se põe a falar para o teto. Sim. Mas não estou a falar para essa pessoa em específico. É uma coisa que eu aprendi a lidar. Porque eu sei que quando reage mais agressivo, estás a ver, no discurso, neste caso, nunca vai dar certo. Porque eu vou perder a razão, porque estou a insultar, ou estou a falar mais alto, e normalmente a pessoa vai ficar magoada, e não é a coisa que eu procuro deixar. A pessoa com quem eu estou deve ficar magoada. Sim. Então me base sempre. Mas, é uma forma que eu lhe dei. Mas imagina isto. Imagina que eu, de facto, numa situação em específico, sou mais agressivo. Não estou a falar em bater, bro. Estou a falar em insultar, em dizer isto, ou puta, isto, ou cabra, isto. Que é errado. Sim. Isso aí já é abuse, mano. Certo? Ou seja, para o Twitter isso já é abuse, bro. Sim. Percebes? Imagina... Faz uma vez. Sim, bro. E o contexto que está por trás? O Bill Burd disse para a cena muito engraçada, que é, não se deve bater em milhares nunca. Nunca se deve bater em milhares. A não ser que... E depois começou a explicar. Imagina que chegas a casa e vês a tua mulher com um homem na cama. Estás a seixado do teu trabalho. Não podes bater nele e não podes bater. Claro que não podes bater nele. Nunca se deve bater e vice-versa. Mas naquela situação em específica, em que tu te passas completamente a cabeça, estás a ver? Não te pode libertar, tipo, coisas dentro de ti que estão adormecidas, ou tipo, raiva, e o que for, e tu tens uma reação... Mas há agressão... Não, claro que não justifica, bro. Nunca pode... Mas atenuantes, irmão, percebe? É tipo aquela situação de... Ah, bro, já. Mas já conversámos sobre isso, tem que haver atenuantes de acordo com a maneira como a pessoa te faz sentir, mas a partir do momento em que infringe... E atenção, já falámos aqui também, a violência psicológica pode ser muito mais nefasta do que a violência física. Deixa traumas bem mais profundos e difíceis de resolver e cicatrizes duradouras. Mas a agressão física é aquilo que tu consegues, entre aspas, controlar, no sentido em que tu faz o teu corpo mexer-se. Sim. Há um contacto físico. Mas imagina, não pode ser tipo espontâneo. Tipo, imagina, tu regazes ali... Não, eu estou a dizer, eu percebo a questão da atenuante e que toda a gente tem agressividade em níveis diferentes de agressividade e formas piores. Eu acho que é mais censurável quando alguém é manipulador e calculista ao ponto de canalizar essa raiva para, por exemplo, destruir a vida do trem. Claro, claro. Como há muita gente que faz. Claro que há, mano. Claro que há. E às vezes já nem é, por exemplo, nesse caso, até o casal ainda está junto. Mas depois pode ser depois do casal... As famosas histórias de divórcios e tudo mais, não é? Em que uma pessoa canaliza todo esse desdém para... torturar. Ah, mano. Atenção, deixa-me deixar claro. Eu sou completamente contra... Tipo de... Não, mas a atenuante está a dizer assim. Mas agora, como uma mulher não pode bater num homem? Isso lá está. É uma coisa que também deve... Violência física, agressão física, não. E quando é no seio do lar, quando é violência doméstica, violência do amor, no seio do ciclo de confiança, é mais grave. Pois é. Mas mesmo noutras circunstâncias, percebes? Sim, sim. Estás a ver? Imagina, um gajo rouba-te o telemóvel. Estás a ver? E tu vais atrás dele e dás-lhe um encher-te porrada. Sim. Ele tem que ser, quanto a mim, acusado porque te roubou o telemóvel e tu porquê lheste uma encher-te porrada. A atenuante dele ter roubado o telemóvel. Mas é assim que a justiça funciona, não é? Tentamos que seja, mas o que acontece muito é que, imagina, o argumento que pudeste faz muita comissão, porque, por exemplo, é muito remuniscente do Estado Novo, da base do Estado Novo para... Sim, não, mas eu quando digo mulher, eu falo mulher porque eu sou homem, mas eu estou falando... Eu meto-me sempre na pele do homem. Mas percebes? Mas esse argumento radica muito no ideário, porque não estás a imaginar tanta mulher a bater no homem. Não, imagino, imagino, imagino. Não, mas o Bill... Desculpa, o Bill Burr não, quando ele diz isso. Percebes? O Bill... Quando o Bill Burr diz isso. Não, mas ele obviamente foi uma... Eu sei, eu sei. É o humor, não é? Porque aquela frase, nunca se deve bater na mulher. Exatamente. Exatamente. Porque é que tu tens de dizer que nunca se deve bater na mulher? Porque muita gente bateu na mulher. Sim, claro, claro, claro. Claro. Mas se calhar também muita gente diz isso porque acha que a mulher é o sexo frágil, não é? Pois. Tem outro tipo de resistência. E não é isso, não é outro tipo de resistência. Eu vejo, eu olho para casais na rua aqui e acho que cegueis a lhe levantar o braço e a lhe na boca. Sim, mas aqui estamos a falar fisicamente, não é? Sim, mas sim, é isso que eu estou a falar, mano. Está bem, Castro, mas é assim. Olha, eu sou uma pessoa de estatura média, pronto, até tenho... Sou encorpado e o que for. Dificilmente. Alguma mulher a mim me infligia dor física, percebes? Está bem ativo. Teria capacidade. Não, eu sou uma pessoa banal. E o homem... Mas eu seria capaz de... E não há um bocado de falarmos de uma amiga nossa. Falámos de um enxerto para o engajos. Mas a Cata é chamada exceção que confirma a regra. Porque a Cata é assim, tu percebes que quase todas as outras mulheres são diferentes. Sim, mas... Porque ela é um outlier completo. A Cata, nossa amiga, partiu... Não sei se pode dizer se assim eu vou lhe perguntar, mas partiu o nariz a um gajo que insultou o cão dela. E o gajo... É tipo John Wick. É o John Wick. É o John Wick da Ariosa. E o gajo não estava sozinho ainda por cima. Ela partiu a boca a dois gajos... Pronto. Incluindo a cana do narizão. Pronto. Arrastou um gajo tipo... Marroto. Ela correu na praia. E teve problemas em tribunal por causa dessa agressão. E conta a mim, e conta a ela, que ela admite... Bem, pronto. Foi o momento de... Passou os discórnios. Pronto. Tem ou não assim. Ok. Mas a Cata é uma exceção. Percebes? Por isso é que tu socialmente crias a regra de não se pode bater na mulher. Tens que verbalizar e dizer isso. Sim, sim, sim. Porque era uma coisa muito comum, como sabemos bem, não é? Sim, sim, sim. Não, abrou atenção. Eu sei, eu concordo... Eu sei que tu sabes. Concordo com tudo. Só estou a dizer é que... Eu... Pá, irrita-me imenso. E as pessoas... Desculpa. Não, não. Eu só ia dizer que me irrita-me imenso. Tipo, como é que automaticamente sai uma notícia gravíssima. Gravíssima. Para mim, qualquer tipo de abuso no namoro... Sim. É nojento. É. Porque diz tudo sobre ti. Sim, sim, sim. Percebes? Diz tudo. Se tu tratas assim a pessoa que tu gostas, mano, és merda. Ou a gaja, a gaja é em minifrens. Não, mas... És merda. Por exemplo, há aqui uma coisa... Obviamente tem que ir buscar ao ponto anterior que é... Há pessoas que têm transtornos de personalidade. Têm. Sim, claro. Completamente. E são muito difíceis de lidar. Percebes? Tu, como namorado ou namorada, tu tens que saber isso em antemão e tens que saber lidar com isso. E tens que saber lidar com isso. Aceito estar aqui ou não aceito? Claro. Mano, desculpa. Para mim... E se calhar sou muito... Não sou progressista nisto. Mas é complicado, tipo, se tu... Quando tu... Te apaixonas por uma pessoa que às vezes... A mim nunca me aconteceu propriamente neste sentido. Mas obviamente já me apaixonei com pessoas que tinham as suas... As suas inseguranças, por exemplo, que as faziam atuar de várias maneiras que não eram... Que eram tóxicas, que não eram saudáveis. E eu próprio também tenho, com certeza, trago-se de toxicidade. Toda a gente tem. Desculpa. Sim, sim, sim. Eu estou a dizer com certeza porque eu não sou capaz de as reconhecer à face, mas quando me chamam a atenção eu tento pôr nos pés da pessoa e dizer ok. Sabes que isso também varia muito. Eu não tenho. Atenção. Porque para mim, aquilo que tu possas fazer... Mas a questão é se tu aceitas que cê é toxic ou não. Tipo, uma namorada imprecionalmente se aceita que aquilo é toxic ou não. Claro, mas é o que eu estou a dizer. Como já não aconteceu. Mas tipo, imagina, eu para ti... Olha, até podemos dar o exemplo. Uma vez estávamos a fazer uma cena para o podcast e tu mostraste uma coisa e eu disse que não gostei. Lembras-te? E tu ficaste um bocado ofendido pela forma como eu disse que não gostei. Sim, sim, sim. Porque eu falei... Dizeste que eu fui para outro para ti. Ou o que foi? Não, porque achei... Olha, foi aí que falamos. Ah, porque achei que não tinhas percebido onde eu queria ir. Sim, mas pronto. E para mim, na minha cabeça, eu dizer-te a ti, em específico, a palavra não gostei, estás a ver? Sim. Para mim, é... Tipo, estou-me a cagar. Estás a ver, és tu. Eu dedico-te assim às coisas. Não tenho que estar a companhia dos maços. Mas eu posso sentir de uma maneira... E tu... Não, atenção. E tu sentiste... Eu pensei. Nunca mais te disse... Acho eu até agora. Tipo... Sim, sim. Mas reconheci isso. Mas acho estúpida mesmo. Desculpa te dizer. Mas como tu és meu amigo, eu não te quero também estar a fazer... Eu tenho a minha sensibilidade. Pois é, isto lá está. As pessoas adaptam sempre a elas. Eu quero sempre que tu faças uma crítica... Mas falávamos disso antes. Um pequeno desvio, mas também se aplica. Pode aplicar a relacionamentos. A minha sensibilidade é que eu quero muito que tu me critiques negativamente. É. Mas eu quero que tu percebas o que lá está e que me argumentes. Percebes? Eu preciso dessas coisas quando são pessoas que os de opinião eu respeito. É. Ok? Sim, mas é isto. Temos duas maneiras de ver as coisas. Sim. Mas que é isso que eu acho. Porque imagina... Imagina, se eu for criticar uma coisa tua... Porque é isso que eu faço. Eu espero dos outros aquilo que faço, mas reconheço que eu também faço um bocado mais. Que é... Se tu me mandas uma coisa e eu gosto, eu digo que gosto e faço tipo um pequeno comentário ao que gosto. Por exemplo, eu e tu já falamos quase por monossílabos em relação aos teus posts. Antes eu dizia-te, olha, gostei disto, isto assim, assado, assim, assado e agora já desenvolvemos uma imagem própria. Sim, eu estou a perceber. Mas nós, os dois, estamos aqui nisto. Somos tipo um casal. Estás a perceber? Nós somos. É uma forma em que nós estamos a lidar com isto que é o nosso bebê. O nosso podcast. O podcast, sim, sim. Ou seja, nós temos que... Eu tenho que me adaptar às tuas merdinhas e tu tens de adaptar às minhas merdinhas se queremos que isto resulte. Obviamente. Só não vai resultar. E vamos ficar amigos na mesma, mas sem o podcast. É. E tu sabes que eu digo mal ti imensas vezes. Sim, mas eu sou muito menos sensível do que tu nestas merdas. Eu sei. Portanto, eu tenho que ter cuidado às vezes com o que digo. Porque tu podes levar mais a mal. Ah, já. Então, eu sei que tu podes levar a mal e como eu sei que às vezes posso ser um bocado bruto na forma que me falo. Sim, sim, sim. E eu tento sempre quando tu fazes alguma coisa se eu... Eu às vezes, olha, eu lembro-me um bem bem e diz isto. Tu tinhas bem... Mano... Nós temos mesmo uma relação. Não, é verdade. Mas eu lembro-me um bem com isto também. Tu tinhas... Tinha acontecido aquela cena que tu me mostraste o que estavas a fazer e eu disse oh, Chico, não gosto e tu ficaste ofendido. Pronto. E depois até falámos quando estivemos juntos e falámos sobre isso. Sim, sim, sim. E depois tu passava uma semana ou duas fizeste uma merda... Fizeste um vídeo que eu tinha gostado do vídeo mas eu odiei o lettering que ele pôs. E o Chico começou a fazer lettering. Estavas com imenso medo. Eu mandei tantos voices para não justificar. Eu escrevi... Eu vou dizer que não gosto porque o lettering está horrível. Não, mas eu vou tipo... Eu vou fazer... Vou arranjar aqui um martimanha de conseguirmos dizer que eu gosto disso. Mas a questão é lá está tu aí e não percebeste o que eu queria fazer com a coisa anterior. Não sei, caralho. O lettering é algo para o qual eu sei que... Pá, agora tenho um bocado mais noção. Horrível. Os letterings horríveis estavam os vídeos. E é por cima daquilo um pouco depois mas pá, meti aquilo estava a andar. Estava preocupado com outras coisas. Esqueças que a minha aprendizagem de edição de vídeo tem... Nessa altura tinha duas semanas. Não, mas é isso. Mas eu acho que obviamente nós estamos... Nós desviámos-nos um bocado... Mas eu acho que o ponto é isso. Desviámos-nos no assunto... Ou seja, nunca toca a relações mas passámos para outro... Mas o assunto é o mesmo que é as pessoas têm que se adaptar umas à outra. Uma à outra. Certo. E aquilo que para mim pode ser tóxico para ti pode não ser. Claro. É como é que ficamos? Mas há coisas que são genericamente tóxicas. Dás humor a alguém... Sim, sim, sim. Mas sabes o que é que eu acho que resulta? As pessoas falarem, mano. Óbvio. Percebes? Eu acho que há uma coisa que... Envolve inteligibilidade e envolve compreensão de parte a parte. Por acaso eu não sei se és uma pessoa boa para... Agora... Diz, diz, diz. Está bom, está. Eu não sei se tu és... Imagina, se eu me visse numa relação contigo sendo uma relação amorosa... É feli. Desculpa-se do que estou a ser sincero. Eu acho que... Eu acho que ia ter muitas dificuldades em chamar-te a atenção. No sentido em que... Se tu achas que uma coisa... Tipo, imagina. Nessa tua forma... Ah, acho que estás a interpretar mal. Estás a interpretar mal. Há uma coisa... Eu faço uma distinção muito grande que acho que toda a gente deve fazer entre aquilo que é uma relação que é subjetividade pura, é apenas emoção. A tua relação é emoção que tu podes racionalizar, mas aquilo é emoção. E no caso do que estás a falar, um projeto que queres que singre, que tem uma série de... Tem requisitos, poderás dizer assim, que tem modos de atuar e fazer, que tem conceito, que tem criatividade. Sim, mas isso aí... Isso que estás a dizer é exatamente a forma de eu estar numa relação amorosa, que é... Eu, se estou com alguém... Pronto, tu gostas de... Pai, isto tem que resultar. Pai, não sei para sempre. Mas é diferente, porque ali... Vamos ver uma coisa. Aqui, podes ter momentos em que não estás bem. Em que estás mais desconfortável. Eu já tive momentos aqui... Calma. Mas esses momentos não são necessariamente contraproducentes. Nós, quando temos aqui uma conversa... Olha, tivemos um momento na conversa com a Tânia que foi muito desconfortável. Tivemos... Que cortámos. A gente sabe. Agora vão ver o episódio com a Tânia. Então, esse momento foi muito desconfortável. Ok? Sei que tivesse corrido de outra maneira, se digerir de outra maneira, chegado a um ponto mais interessante. Seria ótimo conteúdo. Percebes? Só que aquele momento tinha sido desconfortável. Numa relação, os momentos de desconforto podem ser de aprendizagem, mas... Também podem desgastar. Nesse caso, não desgastou nada. Entendes? Não tens o mesmo compromisso emocional, por muito que queres. Tens um compromisso... Quanto a mim, eu vejo estas coisas sempre de duas maneiras. É uma coisa mais intelectual que eu tenho que estar a racionalizar. Eu tenho dificuldade em ligar o lado emocional e numa relação é diferente. Numa relação, eu posso ser criticado de tudo. Quer dizer, quando chega, posso ser criticado de tudo se for... Eu aceito que esteja a magoar a pessoa, tento perceber porquê, mas há coisas que eu digo que eu não vou mudar nisto. Se tu gostas, não gostas. Claro, claro. Mas atenção, eu vejo que tem essa cena que é a casmurrice da pessoa. Ah, isso eu sou muito. Tu és o casmurro, tu tens aquele burro casmurro. Eu sou muito casmurro, mas... Tu tens isso, por exemplo, no exemplo da minha última relação, em que eu tentava mesmo... Eu tenho que respeitar tanto aquela pessoa moralmente que a minha bússola passa pela dela. E de tal maneira é que ainda hoje a minha bússola passa pela Mariana. Falávamos há dois ou três episódios da maneira como tu te rejes eticamente e em buscar pessoas. eu ia-te buscar para determinados assuntos. Para muitos assuntos da minha vida eu ainda os falo com a Mariana. Percebes? Porque é uma pessoa que eu tenho nessa estima elevadíssima. Estou a perceber. Estou a perceber. Mas é isso. Mas para mim... Mas é um caso muito difícil. Sim, mas voltando atrás é isso. Eu... Eu não consigo... Por exemplo, tu falas mal para o empregado de mesa? Eu? Não, não. É cada cena que eu faço. Mas eu estou com uma rapariga eu estou com a minha namorada tipo, eu estou num date seja com quem for contigo, com essa e tu falas mal para o empregado de mesa não, eu juro-te e eu fico logo a achar que tu és uma merda de pessoa. Corta, corta. Eu vejo muito... Tens de ser como eu tens de ser mais simpática do que és normalmente tipo, eu digo obrigado quando não devia digo mil vezes é ridículo. Eu prefiro isso. Eu prefiro o chato o chato da pessoa que trata mal. Não, se tratas mal a senhora da limpeza o empregado de mesa ou do McDonald's Mano, e aquelas pessoas e se tu tiveres com um amigo e tu saís e um amigo teu está a falar mal de um amigo que está à tua frente ou de um amigo em comum percebes? É isso, sabes que eu aí entro logo em... Não, mas percebes o que eu estou a dizer? Não é em conflito entro logo a criar uma ponte tipo, o que é que achas disso a esta pessoa? Olha, eu discordo completamente Não, mas eu afasto-me de pessoas assim Sim, sim, sim Eu afasto-me completamente de pessoas que... Depende também do próximo... Não, não, atenção tu queres falar mal do Bessa? Fala mal do Bessa É isso Mas falar mal do Bessa está na frente dele? Até depende da falha posso falar primeiro contigo porque estou preocupado com ele se ele é mesmo meu amigo Sim, atenção atenção, atenção é diferente eu estou a falar daquele falar mal Ok, mas... Tipo, achas que... Não, ninguém... Isso não acontece Eu posso estar com ele eu posso estar com ele e estar a dizer olha, o Chico é foda-se que até quis chegar para me atrasar o mental do caraco e as mexicas Eu vou dizer a ti depois Isso está bem mas isso quanto a mim é um problema do secundário Não é, não é, não Porque isso é... Não, isso forma caráter Já se desenvolveram Eu acho que já fiz uma certa triagem nesse ponto Pode existir isso Não, não concordo não Não, eu acho que a forma isso tudo Não, mas isso vem a seguir Se tu tratas a pessoa com quem tu estás Mas tu podes não dizer as coisas da mesma maneira Olha, olha Nós tínhamos um amigo sobre o qual falamos muito porque nos preocupamos com ele Sim De hoje falamos Correto? Correto Falamos três sobre ele E tu não falas da mesma maneira que falas comigo em relação a ele com ele Porque conhece a sensibilidade Sim, mas é isso Mas conhece a sensibilidade dele Conheço Conheço, claro que sim Claro que sim Mas não estou a falar disso Obviamente que eu trato uma pessoa de uma forma e outra pessoa de outra forma consoante até a dinâmica que eu tenho com aquela pessoa Pronto Mas no caso é imagina que tu estavas a tu estavas a ter a conversa estavas a ter hoje comigo e que eu dizia tu no meu amigo não falas assim Não, porque tu tens legitimidade para falar dele assim Eu sei qual é que é a tua intenção Mas eu não estou a falar disso Eu estou a falar Pessoas que de facto viram as costas essas pessoas automaticamente falam mal de ti Mano, é o que eu te digo Isso não acontece desde o secundário Sim, claro Agora também Mas é uma coisa em berbe Sim, mas acontece Mas acontece Nós, nós temos Nós temos choque Mas agora é um nome Então, para eu Agora recente Cortamos, cortamos se for possível Diz-me um nome De alguém que me fez isso? Não, de nosso grupo de amigos ninguém fez isso Eu não estou a dar o exemplo de nós Conheço-me há 10 anos Diz-me uma pessoa que tem feito isso Não, não estou a dar o nosso exemplo Ouve-me Ouve-me Não estou a dar o nosso exemplo Então como é que sabes? Como é que viveste isso na pele? Não viveste Não, com vocês não Pois Nos últimos 10 anos Isso é um problema infantil Não, mas é um problema que eu tenho a certeza que há a gente a ver isso que se revê nisto Se calhar Olha, comentem-se Virem Eu acho ridículo Não é nada ridículo Eu acho que mesmo O Chico já está no sério Eu acho que ele não tem noção Eu acho que é a mesma coisa Normal Eu sou Eu vivo mesmo numa bolha E tu moras numa bolha Porque eu já há muito tempo que cortei Eu sei quem é que está do meu lado Está bem, bro Mas imagina Acho que eu e o Castro também sabemos quem é que está do nosso lado Mas é Ninguém está do meu lado Não imagina Pode acontecer Que alguém Está bem Pode acontecer Que alguém apareça e que tenha uma crítica pessoal em relação ao Castro Por exemplo Eu aí o que vou dizer Ele é perfeito Não sabes que há uma probabilidade muito grande dele dizer isso Não, não vos disse Eu vou tentar perceber qual é a característica que te afeta Porque há coisas que tu dizes e fazes como há coisas que eu digo e faço que são incomodativas ou ofensivas para outras pessoas Ou pode ter acontecido um dia Imagina Tu deste a bocado o exemplo de uma cena em que alguém está furibundo e por isso tem uma atenuante se fizer mal a outra pessoa No caso agredir uma parceira Ou um parceiro Ou um parceiro Imagina Imagina que tu e tu como toda a gente já tiveste momentos de raiva numa relação Imagina que alguém me viu aberrar com uma ex-namorada a mim Sim Ok? Sim E esse era era o contacto que tinha comigo mais ter tipo pois nós tínhamos acabado e ela tinha lhe contado olha, isso já aconteceu ele passou e a pessoa achava estúpido E essa pessoa depois conhecia-te e dizia eu conheço teu amigo eu não gosto de tê-lo por causa disto Sim, claro É uma opinião enviesada também Está bem mas pronto nesse caso tem razão Sim E pá infelizmente quanto mais amadureço mais me percebo que há certas pessoas pá que não são compatíveis com o teu modo de estar e isso bate muito como comentei a semana passada em tom humorístico mas até uma cena séria como alguém que me disse que preferia não meter na vida dela porque o meu modo de ser natural era tóxico para ela E pode ser? E eu percebo pá, mas é uma coisa que custa ouvir porque eu de facto tento agradar às pessoas e acho e tenho uma mas tu tens esse problema Pois tenho mas não eu não fazia nada para agradar as coisas que eu fazia bem entre aspas fazia bem para a pessoa Sim, mas é isso é essa cena E tinha traços que eram inóculos para mim que eram tóxicos para essa pessoa e a verdade é é a segunda pessoa em seis meses A dizer-te isso? Pois Eu não tinha nada de sério com ele Mano, mas é isso que eu estou a dizer já do início do início já há algum tempo do início não é do início mas é da não te estou a ouvir só tem há 20 minutos para cá que é aquilo que para ti não é tóxico eu sei para outra pessoa pode ser e tu podes achar que estás a ter a melhor das intenções Sim Para aquela pessoa pode não ser e depois como é que ficamos no meio disto tudo Há pessoas que são incompatíveis era onde eu estava a chegar Pronto como é que nós ficamos Há pessoas que são incompatíveis Se a minha forma de estar Ou que tem uma visão enviesada Sim, mas é isso como é que a gente fica no meio disto tudo e vamos tirar isto das agressões porque obviamente nós condenamos tudo que seja agressões nós falar para as coisas mais práticas e mundanas que acontecem não dizendo que agressões não é uma coisa correio cair infelizmente é Mas é isso que eu estou a dizer é tu tens atitudes vamos a dizer esta palavra mas vou usar tóxicas estás a ver tu podes achar ah eu não estou a ser a Mafalda que está contigo pode dizer não e ele refacta ele fez-me isto isto, isto, isto e está-me a dizer a mim eu estou a dizer ei ó prima cala e o Bessa está a ouvir está a dizer mas tens toda a razão como é que ficamos nisto mas é por isso é que eu estou é complicado de lidar e tu tens pá, se é tal tu achas que tens de existir e respeitar é isso um bocado que eu faço que aconteceu nestas situações porque eu estava a ter aquela conversa e eu estava tipo isto são duas realidades paralelas tipo esta pessoa não vive na mesma realidade que eu interpreta factos e diz que são factos e eu reconheço que aquilo é subjetivo esta pessoa para ela é factual que determinado comportamento é negativo não ok e não é factual porque para mim não é e para outras pessoas não é ok mas para aquela pessoa é os sentimentos dela sobrepõem-se isso pode ser se calhar há aqui um padrão no tipo de mulheres que eu atraio que se sentem atraídas por mim não é os sentimentos dela sobrepõem-se à racionalidade naquele caso que não era limite para mim em coisas mesmo extraordinárias eu sei que sou uma pessoa com um processamento emocional difícil eu sei que sou um gajo de lidar mas o problema e agora vou-te dar vou-te dar razão que não dei há uns podcasts atrás ok não tens que dar razão eu sei tenho sempre razão quase é verdade é honestidade o que é? se tu fores mega honesto e vulnerável com a pessoa as pessoas não vão gostar e tu disseste isso há vários mas eu tenho isso mas eu tenho isso patente na minha vida é muito presente eu sei mas eu agora tipo estou-me a perceber que não posso ser tão transparente quando de facto tenho confiança com uma pessoa porque vou influir nas emoções dela de uma maneira que eu não sabes uma vez que era uma merda que eu achei muito engraçada que até hoje não sou responder disseram-me assim tu gostavas que as pessoas se tratassem da forma como tu as tratas? eu gostava adorava pois ok na parte das pessoas não e eu nunca soube responder a essa cena porque imagina eu não sou má pessoa eu acho desculpa eu acho mesmo que não sou má pessoa acho que tenho tipo um anda aí a fazer merda às pessoas ok não tenho um canal de youtube onde me filmam a dar dinheiro e cheeseburgers assim abrigos mas tipo não sou má pessoa acho que não sou má pessoa mas de facto a nível comportamental com muitas pessoas ou com quase todas se for bem a ver eu sou imagina eu sou péssimo a manter amizades eu sou péssimo a manter relações se não houver uma cena contínua certo eu sou péssimo a eu não sou eu sou uma pessoa tipo imagina eu tenho empatia pelas coisas mas eu sou muito a minha empatia vem imagina há um tsunami no Jerez nem sei como é que é possível imagina um daqueles lagos fica maluco e mata tipo três pessoas eu fico naqueles dez segundos iniciais eu fico é triste é vida logo a seguir é vida caguei vou fazer um humor sobre isso como é que é possível haver um tsunami nos Jerez percebes mas naqueles dez segundos eu fui super tipo é uma merda há pessoas a sofrer aquela pessoa morreu triste a seguir é puta da vida vou então partilhar contigo uma história em que eu senti-se na pele e aí eu devia saber eu e esta pessoa estamos muito distantes da maneira como vemos hoje eu estou a fazer disto um muro das lamentações quase vai ser o título do podcast é um muro das lamentações é um bom é um sem dúvida que é um bom vou ter que pedir desculpa à minha amiga Ju porque ela deixou de ver o podcast quando tu fizeste isto o muro das lamentações na ótica dela olha ela disse mal ti entre aspas e eu disse não não percebeste o que ela estava ali a fazer enfim o muro das lamentações o que eu faço disto tipo diário não foi naquele em que falaste mais de relações e falaste bem lembras-te foi naquele em que peço desculpa não peças desculpa porque ela foram irónicas não peças não porque ela é que faz a interpretação errada quanto a mim eu acho que foi ótima a tua prestação aliás esse episódio teve muitos likes por exemplo é importante as pessoas sentiram-se porque nessa altura nem tínhamos o botão de like nem nada as pessoas sentiram-se agora tínhamos a gostar agora tínhamos olha like já está no fim está um pedrito a vir a bater uma a vir a pornavelada e pronto eu estava a dizer ah em que eu estava a falar com uma pessoa que estava no estrangeiro ok ela estava a jantar fora numa esplanada enquanto ela está na esplanada há uma sujeita que vem vem de uma esquina a fugir de um gajo ok que a espanca ali desculpa ela a grítio ele 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 cai ao chão espanca é um não ela a grítio ele dá-lhe os chocos ela fica ali estatelada no chão passado tipo 30 segundos aparece um gajo num carro e ela entra dentro do carro e o homem entra com ela pá uma cena sinistra aquilo que me foi descrito pela pessoa que estava a 3 mil quilómetros de mim ok mas tipo isso tem algo de gravar um filme não estava não estava pronto dai a história ok e a e a pessoa estava muito abalada com aquilo que tinha presenciado aquilo era mulher feminista ver uma mulher a ser agredida é uma coisa muito violenta para ela claro eu compreendo eu preocupei-me com ela tá ok estás bem estás fixe não sei o que estou preocupado contigo obviamente que ela não estava bem mas continuo a falar só que tipo o meu problema foi esse distanciamento essa falta de empatia porque ela depois diz-me começa a ficar irritada comigo porque eu não estou mega preocupado com a mulher e eu tipo pá a minha preocupação neste caso é contigo e se tu estás bem porque aquela mulher infelizmente há milhões delas assim no globo basta eu ir à internet e vou descobrir uma mulher que está neste momento numa situação pior do que ela ok o que esteve ontem é o que esteve há uma hora o facto de teres presenciado isso não muda nada em relação à empatia que eu tenho por aquela mulher só muda pelo que eu tenho por ti e para ela aquilo não faz sentido nenhum foi um escândalo exato percebes porque para mim aquela mulher é um caso horrível mas é igual a tantos outros que eu vejo ela para mim não tem cara não tem nome tem uma história da boca de uma pessoa que está do outro lado do telemóvel e eu estou preocupado com aquela pessoa porque aquela pessoa é que eu conheço estou a perceber e foi um conflito enorme isso é para acaso é uma boa coisa que descreve muito bem a minha vida e as relações e as relações que eu tenho com as pessoas e não é ser uma besta porque eu de facto ainda hoje se vir as torres gémeas e o pessoal mandar-se as torres gémeas dá-me aquele quente na barriga a ver aquilo que é triste não, mas não não é isso eu não vivia aquilo eu estava em Gondomara eu comia um corneto era puto estava todo cagado com a camisão eu não vivia aquilo de longe mas tipo eu estou a dizer as pessoas estão a morrer ali sim, mas é isso que eu estou a dizer eu tenho empatia e ainda hoje vejo aquilo e fico pesado sinto-me pesado mas de passado uns segundos fico tipo mano não sei porquê começa a ouvir o R. Kelly I believe I can fly não, mas é verdade mas eu acho que isso desculpa não é humor eu acho que isto não é humor eu acho que isto é um mecanismo de defesa percebo eu nem vou usar a palavra humor aqui porque acho que o humor é muito é o teu receio da morte não, amor não é o meu receio da morte é a minha maneira de lidar com as dores com a dor profunda que eu tenho com as coisas mas é o humor também sim, obviamente mas sim vamos deixar o humor humor para stand-up e coisas assim eu estou a falar tipo a forma como eu lido com as coisas então é um mecanismo de defesa que vem só a forma do humor aceitas assim? sim ok porque imagina tu se bro imagina pensa na pior coisa que tu passaste na tua vida o pior momento em que tu passaste na tua vida ok estou a pensar muito mal não sei se é o pior mas estou a pensar mal estou a pensar mal pronto agora tu consegues ver isso e achares um bocado de graça em alguma coisa que aconteceu? vai começar a chutar não vou não vou neste momento não consigo neste momento não consigo mas há momentos em que sim porque é a minha forma porque eu percebo o que estás a dizer eu tenho um mecanismo de defesa que é começar por exemplo a fazer o humor sobre todas as minhas desgraças porra faço isso tão desvio é que ridicularizar ridicularizar a minha vida completamente algumas pessoas já assistiram o que eu viste aquele vendo os feitiços acho que lá o melhor o feitiço do Harry Potter ridiculous ridicular olha é uma feitiça é verdade pegas uma coisa que te atormenta tipo o Snape e deixas-os de mulher da avó e é exatamente isso que eu faço é exatamente isso que o humor faz na realidade precisa que eu não vejo pessoal agora já mas quando eu vejo pessoal a criticar pessoal que faz o humor negro com as coisas sobretudo quem passa pelas coisas eu acho que tipo bro tu és muito privilegiado ou então é só estúpida e estás na net o que também dá a voz estúpidas têm muita voz na internet olha eu que acabamos como começamos porque a internet é estúpida as pessoas na internet são estúpidas e nós somos duas pessoas na internet aqui a ser estúpidas para vocês exatamente palavra dá sim imagina se tivesses que fechar este episódio com uma música qual seria? pá tu gostas muito da banda sonora assim de chofre mas eu não tenho tem que ser logo tem que ser logo não consigo some 41 places pronto o oceano pacífico comporta-se fiquei com o catchphrase não esta fica para ti achas que falei demasiado não não foi eu gostei muito pelo cast gostei muito imagina isto imagina isto imagina isto para tu limpares o teu quarto é melhor estás todo chapado ou bêbado para mim é melhor estar todo chapado todo chapado para mim é melhor estar bêbado é eu fico fico mesmo meticuloso quando estou chapado aliás fazia muito isso em Coimbra eu aproveito para fazer imensa coisa quando estou chapado que normalmente não me lembro de fazer ou é chato de fazer limpar a casa quando quando vivia sozinho que mais limpar sapatilhas que é coisa que eu faço raramente eu faço todas as semanas alongar profundamente para aquele alongamento tem quase mesmo a raiz um yoga mesmo agressivo faço também agora não me estou a lembrar de mais exemplos sabes sabes que a cena é que eu tenho mais saudades de fazer quando fumava que agora não faço quer dizer faço mas é toda a experiência é diferente sentar-me em casa a ver a cena mais random possível no youtube estás a ver nos meus bons dias de smoker eu via duas moscas a pinar e grisava-me porque achava piada no final já havia duas moscas a pinar e achava e começava a chorar porque o me ia deixá-la eventualmente estás a ver podia estar a abusar já começava a entrar em pressão eu tinha eu por acaso eu só fico fascinado com essas coisas e a reparar nos detalhes todos para me grisar quando fumo é quando estou com o pessoal em socialização também acontece com o álcool muitas vezes mas fumar em socialização é completamente diferente do que fumar sozinho é uma cena memorada é toda uma experiência diferente é a mesma coisa que viver sozinho em casa sabe o que isto é? é um episódio do Patreon isto é um episódio do Patreon é um episódio do Patreon é um episódio do Patreon